Fala torcedor do Leão! Tá afim de comprar camisa do Fortaleza, ou de um clube europeu, por um preço super acessível e com frete grátis? Acesse agora a loja SouFanático FC, aqui você encontra camisas do Leão de ótima qualidade, importada, e muito bem avaliadas por nossos clientes, com o site inteiro com 20% de desconto em qualquer produto. E mais, usando o cupom ELLION18, você ganha mais R$ 21,00 de desconto. Então não perca tempo e garanta já a sua, link na descrição ou no comentário fixado. Fortaleza é surpreendido, e meia do elenco tem saída confirmada para Clube do Exterior. Na noite desse sábado, 12, o Fortaleza foi derrotado por 2x1 pelo Cuiabá, na Arena Pantanal, e completou o sexto jogo consecutivo sem vitória na Série A. Com o revés, o tricolor do Psi permanece com 43 pontos e passa a ocupar o 12º lugar da tabela de classificação. Fora de campo, o Fortaleza teve uma nova baixa confirmada no elenco. O meia Lucas Crispim está de saída do Fortaleza após três temporadas. A informação foi dada pelo jornalista Felipe Silva e confirmada pelo Diário do Nordeste. O jogador tem um pré-contrato com o Buriram United, time da primeira divisão do futebol tailandês. O vínculo contratual com o tricolor do Psi encerra no fim deste ano. O jogador de 29 anos chegou ao Leão do Psi em 2021 e atuou em 127 partidas. Ao todo, foram nove gols marcados, além de 127 assistências. Crispim participou da melhor campanha do Fortaleza na Série A, em 2021, e conquistou três títulos do Campeonato Cearense, além de uma Copa do Nordeste. Em 2023, ele já atuou em 32 partidas pelo tricolor do Psi, marcou três gols e deu uma assistência. Ele disputou todas as competições pela equipe Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Nordestão, Cearense e Brasileirão.